Olá, começa agora o programa Gente do Rio. Hoje eu vou conversar com uma grande revelação da literatura afro-brasileira contemporânea. Ela ganhou o Prêmio Jabuti 2022 na categoria Conto. Uma jornalista que se embrenhou pela literatura e achou caminho na ficção, no romance, no conto e no poema. Eu vou conversar com Eliana Alves Cruz. Muito bem-vinda, Eliana. Muito obrigada, eu que agradeço o convite maravilhoso para estar no Gente do Rio. Gente do Rio. Vamos começar pelo mais importante, pelo final, seu Prêmio Jabuti, seu livro de contos, que é um livro que é uma mistura de tudo um pouco do que você escreveu. Adorei a cidade de Justiçópolis. Oh, muito obrigada. Pois é, então. Esse livro, ele é uma coletânea de contos que eu fui escrevendo ao longo de uns sete anos, né? No nosso passado recentíssimo aí, de sei lá, de 2013 para cá, né? 2013 foi um ano muito divisor de águas por muitas coisas, né? Foi aquele ano das manifestações, né? Então, ali eu comecei a escrever uma série de contos que, lá para as tantas, eu vi que eu tinha alguma coisa ali, né? Que tinha uma costura interessante. E o meu editor, na Malê, disse, por que a gente não reúne e faz um livro, né? E aí foi muito bacana, porque para mim foi muito surpreendente esse Prêmio Jabuti, né? Eu não esperava mesmo. Na cerimônia tem um vídeo engraçado, que é a surpresa, né? Eu estava lá curtindo o momento, porque já ser indicado a um prêmio desse já é um grande prêmio, né? Então, foi muito bonito. Acho que é representativo também, por conta de um país, né? Que eu acho que precisa se ver também na literatura. E você é uma jornalista, né? Nós jornalistas costumamos reportar, a gente costuma ser, assim, muito fiel à realidade, não viajar muito, né? Como é que é essa transição da jornalista para a literatura, para o conto, né? Que é uma coisa mais da criatividade, da ficção. Você sabe que eu acho que não são coisas incompatíveis, porque tudo é texto, sabe? Eu acho que tudo é texto, Mônica. A gente trabalha contando histórias. Cada notícia, cada evento que a gente participa, ali há uma história a ser contada para quem vai nos ler, nos assistir. Então, eu acho que não são coisas incompatíveis. O jornalismo me deu várias ferramentas para tornar a literatura mais fácil. Primeiro, a observação do mundo. Segundo, um senso acurado do que cortar, do que a gordura. Nossa vida é cortar texto, né? É uma certa rapidez, porque a gente precisa de uma agilidade. A gente lida com prazo, com espaços sempre apertados. Então, isso me deu também uma certa rapidez de fazer muita coisa ao mesmo tempo, de conseguir escrever em qualquer ambiente. Então, eu acho que no final das contas, eu acho que o jornalismo me ajudou. Me ajuda ainda hoje, né? Agora, óbvio, né? O texto jornalístico tem as suas amarras, assim como o texto acadêmico. Na literatura, a gente pode se espalhar, a gente pode mentir à vontade, pode inventar, pode exagerar, né? O bom jornalismo, não. Ele tem que se ater aos fatos e tal. Mas eu acho que a realidade... Apesar de que a tua literatura, ela é bem conectada com a realidade, né? E a nossa realidade, o povo fala, brincando aí nas redes sociais, o roteirista do Brasil, menino, é imbatível, né? Então, a gente tem uma realidade, às vezes, que supera tanto a ficção. É comum a gente, às vezes, ver determinadas notícias e dizer nossa, se eu fosse escrever isso, iam dizer que eu estou exagerando, né? E aí, a realidade... Então, o que é realidade e o que é ficção, né? Eu acho que borrar um pouco essas fronteiras é instigante. É instigante e é uma coisa bacana, porque a gente consegue fazer com quem nos lê e entenda que cada um e cada uma fazem parte, fazem a história, fazem parte da história, do seu país e do mundo. O seu primeiro livro, Água de Barrela, é um pouco isso do jornalismo, né? Que você passou cinco anos pesquisando sobre a origem da sua família desde os tempos da escravidão, né? Então, é meio que... é uma reportagem, digamos assim, né? É. Então, eu acho que esse... você falou cinco anos, né? Mas esse é um livro da vida inteira. É um livro de observação de uma história familiar muito longa. Eu via que eu tinha na minha casa uma história muito atípica, pelo menos não documentada ou não contada na literatura que eu lia, que me recomendavam na escola, que eu... enfim. Eu acho que era uma história que precisava ainda ser contada em livro no Brasil, né? Que é a trajetória de uma família, uma família negra, que sai de um estado de escravização e vai até a classe média num espaço de 170 anos, né? Foi uma aventura muito grande. Eu acho que minha vida é antes e depois desse livro, por uma série de questões. Eu revi a história. Primeiro que eu tive que voltar pro banco escolar mesmo e rever aquelas coisas todas de história do Brasil. A abolição, a república, a república velha. Enfim, todos aqueles fatos históricos eu tive que revisitar, mas já com outro olhar, né? O que aqui não me contaram? O que faltou nessa história? E aí encaixar a vida da tua família naquilo deve ter sido... Exatamente. O que não me contaram, o que faltava, é justamente o que eu tinha, que era a visão de quem foi escravizado, subalternizado, de quem foi trazido pra cá, de quem tava ali naquele dia a dia. E eu tinha relatos familiares preciosos. Um professor lá da Faculdade Federal do Recôncavo, o professor Walter Fraga, me falou assim, nossa, você tem que escrever não porque você quer, mas porque você precisa, porque livro nenhum vai ter essa preciosidade de informações que você tem. Então, saiu o Água de Barrela, eu ganhei um prêmio na Fundação Palmares e aí tudo começou. Aí depois você foi um outro livro, Crime do Cajivalongo, que aí vai virar filme, né? Pois é. Olha, Prêmio Jabuti, depois esse livro que foi uma pesquisa maravilhosa, cinco anos de pesquisa, agora um livro que vai virar filme, Crime do Cajivalongo, que você conta uma história, é um romance policial, né? Sim. A partir de uma história que passa ali no Cajivalongo, que foi um lugar, que foi um centro de chegada de escravizados ao Brasil, acho que foi um dos maiores do Brasil. E aí, a partir da descoberta de objetos ali nas escavações, você começou a escrever esse livro, né? Pois então, durante a pesquisa do Água de Barrela, eu já achei muita coisa que não cabia naquele livro que eu estava escrevendo. E durante esse período de escrita, eu estou falando aí de 2010 até 2015, o Rio estava vivendo uma ebulição de obras por conta dos mega-eventos. E foi aí nesse... Olimpíadas, Copa do Mundo, né? Exatamente. Nesse contexto, ali nas obras da região portuária, o Cajivalongo saiu da terra para contar para a gente que, olha, tem uma história aqui também não contada, né? E aí foi esse livro, o Crime do Cajivalongo, ele é um livro muito interessante, porque eu quis fazer... Ele é toda uma metáfora para o grande crime, que foi o sequestro e a escravização das pessoas durante quase quatro séculos no Brasil, né? 380 anos de escravidão, é muito tempo. O Cajivalongo recebeu um milhão de pessoas, e é muita gente hoje, um milhão de pessoas, imagina. Último lugar do mundo a acabar com a escravidão. Último lugar do mundo a acabar com a escravidão. Então, essa é uma história que é uma metáfora, é muita coisa. Ela é muito... Apesar do tema pesado, ela é uma história que eu acho que ficou muito gostosa de ler, porque tem dois narradores ali, né? Contando... E a adaptação para o cinema, como é que está sendo? Menina, isso aí é um trabalho de desapego, né? Porque cinema, audiovisual é outra linguagem, é outro veículo, é outra arte. Então, óbvio, né? Não dá para transcrever literalmente tudo que está no livro para o cinema. Mas, por outro lado, o imagético, né? Ele te amplia para outros lados. Então, está sendo um desafio muito bacana. Eu sou suspeita para falar, mas acho que o roteiro está ficando muito lindo. Eliana, você costuma dizer que a literatura tem lhe se dado a não temer o poder. Sim. Que poder é esse? Então, eu acho que é um poder... É um poder constituído, né? As instituições do nosso país que, ao longo da história do Brasil, como nós conhecemos, né? Nesses 524 anos de história, é muito competente para silenciar, apagar e eliminar determinados grupos, determinadas pessoas. E a gente deve temer, realmente, esse poder, porque é um poder de morte. E a gente vê isso, comunidades indígenas arrasadas, pessoas que foram escravizadas e que continuam na precariedade, se a gente for analisar a decorrência disso tudo, as consequências disso tudo no nosso cotidiano hoje. Mas, eu acho que a arte, a literatura, te dão uma ferramenta muito poderosa de reelaborar isso tudo, de pensar num futuro e não temer este mesmo poder, no sentido de que a gente é capaz de transformar a nossa realidade se a gente conseguir, de alguma coisa, pensar sobre o nosso passado. Então, é um pouco esse exercício de ir lá atrás, depois ir na frente, pensar o presente. Esse exercício de brincar com o tempo faz com que esse poder não fique, assim, tão assustador. Falando em poder que silencia, eu queria falar com você sobre a resposta horrível que o técnico do Palmeiras se sentiu à vontade, em pleno 2024, de dar para a repórter Aline Fanelli, aqui da Band, dizer, quer dizer, dizer que não tinha que dar satisfações a ela, quando ela simplesmente fez uma resposta a ele numa coletiva. Como é que um homem, nós aqui, duas mulheres hoje, né, conversando aqui, como é que um homem se sente à vontade, em 2024, de dar uma resposta dessa para o homem? Pois então, mas ele se sente muito à vontade porque ele sempre, ele é o poder reconstituído, né? Ele é o poder. E, na verdade, o que falta a essas pessoas é entenderem que elas não estão dando satisfações à pessoa da repórter. Ele está dando satisfação à sociedade brasileira. Ele está dando sua satisfação àquele grupo que ele diz que representa, aquele time que ele treina, as pessoas que acompanham, que gostam, que amam, curtem esporte, que querem... Não é fulanizar o debate, né? Mas a figura da mulher em confronto é tão ameaçadora. Isso mostra uma masculinidade muito frágil também, né? Vamos combinar. E é muito anacrônico isso, muito fora de moda, muito feio. Mas esse é um discurso e uma postura que valida toda a violência contra a mulher. Nossa solidariedade à repórter Aline Fanelli. E daqui a pouco eu volto para continuar conversando com a escritora Eliana Alves Cruz. Fique com a gente. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com a jornalista e escritora Eliana Alves Cruz. Eliana, você costuma dizer que a sua literatura se baseia em perguntas. Onde se encontram a jornalista e a escritora? É nas perguntas? Mas completamente, né? Voltando lá, né? É, que a gente já falou das pesquisas, né? Das pesquisas, do jornalismo, onde atrapalham, onde ajudam. Eu acho que a gente fazer a pergunta certa ou não fazê-la é o pulo do gato para a gente extrair o que a gente quer, né? A gente veio falando da jornalista que foi confrontada pelo técnico. Não fazer a pergunta foi mais importante do que fazê-la, porque revelou toda uma face de uma pessoa. Então, eu acho que na hora que a gente escreve, na hora que a gente vai produzir algum texto ou algum conteúdo, a gente tem que encarar com verdade aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, tem uma série de perguntas que a gente tem que fazer antes de sentar para escrever, né? Uma série de perguntas. E a depender da resposta ou não, né? A gente vai construindo esse texto. Então, eu sempre me pergunto muito para que eu estou escrevendo aquilo, o que que, sei lá, significa aquilo para mim, o que pode significar para outras pessoas, o que que, quem é aquele personagem, onde ele está, que lugar era aquele, como está aquele lugar hoje, como estava antes, como eu gostaria que fosse. Então, são uma série de perguntas que a gente vai elaborando e vão saindo coisas absolutamente surpreendentes e inovadoras, né? Para a gente mesmo. O jornalista é um perguntador, né? Perguntador. O jornalista que se conforma com o que é contado, não... Está morto, né? Eu acho que o escritor também, né? Sim, mas totalmente. Eu acho que o escritor, o artista, de um modo geral. A gente precisa trazer algo que desconcerte, né? E que revele alguma face da nossa sociedade, porque a gente possa crescer como seres humanos, como sociedade, como mundo. Incomodar, por incomodar, não é a questão. A gente traz questionamentos nos personagens que a gente cria, nas situações que a gente cria, nos lugares que a gente descreve, situações que possam te colocar num lugar de... Nossa, eu nunca pensei nisso antes. Ou como eu não percebi isso? Ou uau, se eu fosse esse personagem, entendeu? Então eu acho que essa é uma coisa muito fascinante e uma possibilidade muito interessante e importante da literatura. Seu mais recente livro é um livro infanto-juvenil, né? Sim. Gênios da nossa gente. São perfis de 30 pessoas, 30 personagens da nossa sociedade, das mais diversas áreas, que vão da cantora Clementina de Jesus ao advogado Luiz Gama, né? Sim. Por que você sentiu a necessidade de contar essas histórias, de perpetuar essas histórias e ir pra esse público? Olha, isso é uma vontade muito antiga, né? Eu acho que é um carinho para a criança, para a menina, que foi a Eliana Alves Cruz, a estudante, que não tinha essas referências tão perto no banco escolar. A gente tem uma questão muito séria com a autoestima, principalmente das crianças negras. A gente tem uma menos-valia, né? São crianças muito silenciadas e, no ambiente escolar, um pouco oprimidas, porque, enfim, por tudo que a gente sabe que o nosso noticiário está aí para comprovar. Então, trazer essas personalidades para este público é dizer para essa criança, olha, olha aqui essa vida, olha essa artista, olha esse cantor, olha essa atleta, olha tudo que eles passaram, olha como isso é possível. Que é um pouco de você ali. Seja o que você quiser, né? Então, abrir esse mundo para as crianças é fascinante, é bacana. A gente misturou, né? Colocamos personagens, pessoas que já não estão mais aqui, com pessoas que estão vivas, que estão... Porque isso é importante também, né? Reverenciar as pessoas. E é um livro que eu acho que vai ter o dois, o três, porque a gente tem um bom problema, né? Hoje a gente tem muita gente representativa em muitas áreas. A gente só precisa descobrir. E tomara que seja cada vez mais, né? Sim. Em 2020, no seu terceiro romance, Nada Digo Que Em Ti Não Veja, né? Você fala do tempo da Inquisição e das cartas, cheias de mentiras, de intrigas, de forjadas, enfim. É uma fofoca só esse livro, né? Não é? Mas eram as precursoras das fake news que tanto nos assombram agora, especialmente nesse período eleitoral que nós estamos, as fake news, que as pessoas têm que ter tanto cuidado com isso. Olha, esse livro foi muito bacana de escrever, eu me diverti muito escrevendo, porque a gente observa que o tempo passa, a gente só atualiza a tecnologia, porque a essência é a mesma. Ou seja, os jornais estavam ali, as pessoas que sabiam ler, escrever, escreviam cartas anônimas para falar mal de não sei quem, para denunciar o fulano, a cicrana. Quem não sabia, pagava alguém para fazer. E aí eu topei, numa dessas pesquisas, para o crime do Casvalongo, né? Para aquele livro, eu topei com umas cartas de uma pessoa. Vamos explicar o contexto dessas cartas. A igreja tinha Inquisição, então a Inquisição recebia as cartas sobre as pessoas acusavam umas às outras que estariam cometendo os pecados, que a Inquisição... Essa instituição, a Inquisição, ela se baseava nas denúncias. Nas denúncias e na observação da sociedade, no intuito de saber quem era herége, quem era infiel, e quem devia arder naquele fogo lado. Então, é... As pessoas denunciavam umas às outras. Umas às outras. Existia uma indústriazinha ali de denúncia também. Porque tinha um conjunto de leis que favorecia muito isso, né? Delação premiada é uma invenção desse período, né? Ou seja, você... Eu denuncio em você. Se a minha denúncia se comprova, eu fico com metade dos seus bens, que tal? Eu fico com metade... Então, é um negócio, né? Então, é... Olhando esse conjunto de leis, eu... Nossa, tem uma história maravilhosa aqui que a gente pode ficcionalizar isso, né? Materializar isso. Trazer um enredo também policial. E aí foi muito interessante ver. E aí eu achei essas cartas nesse jornal antigo de um cara denunciando o padre de ser sodomita. Porque essa era a palavra usada que designava homossexual. E era crime. E ele acusava esse padre. Mas tudo anonimamente. Não assinou nada. E aí ele sempre terminava a frase assim. Nada digo de ti que em ti não veja. Eu achei essa frase sensacional. Porque isso pode ser tanto uma ameaça quanto também uma declaração de amor. E aí criei aquele enredo. E as pessoas adoram essa história. Bom, falando em cartas, agora vamos para nossas cartas aqui. Uau! Só que são as cartas da cartomante. Gente! Que sou eu. Minha pedra é ametista. Pode tirar a primeira. Tô de bob. O que você gosta de fazer quando você tá de bobeira aqui no Rio de Janeiro? Nossa senhora! No Rio? Sim, senhora. O que você gosta de fazer é samba, gente. Vamos sambar. E qual é o samba bom? Olha. Conta aí. Eu sou suspeita. Eu? Quadrilátero do samba é Vila Isabel. Muito legal. É... Aqui tem um samba bom. Pé de Tereza. Enfim. Então vamos tirar mais uma carta. O Rio é um esculacho. Agora o contrário. O que que é maravilhoso? Ah, a gente tem, óbvio, né? Natureza incrível. A gente tem... Eu acho sensacional a floresta da Tijuca. Eu acho aquilo incrível. Principalmente porque ela é fruto de reflorestamento. Aquilo tudo era plantação de café e foram pessoas escravizadas que semearam o que... E a floresta virou essa coisa pujante, né? Então eu acho que é lindo. É uma das... Se não é a maior, acho que é uma das maiores florestas urbanas do mundo. Eu acho que a floresta da Tijuca é uma lição do passado para o presente. Porque uma coisa feita no século XIX hoje se verifica absolutamente necessária no mundo todo. Se tivéssemos mais florestas urbanas, como a floresta da Tijuca, em outros estados, lugares, países, as questões climáticas estariam mais atenuadas. Vamos agora para o nosso momento cadeira na calçada. Nosso momento cadeira na calçada é o seguinte. No subúrbio, aquele calor, quando faz calor, o que que a gente faz? Pega as cadeiras de praia, bota na calçada e faz o quê? Bate papo e olha a vida passar. E vai falar de quem? Das pessoas. Então agora nós vamos falar das pessoas. Ai meu Deus. Olha, minha amiga maravilhosa. Conceição é uma doçura, é a doçura em pessoa, é um talento em pessoa. Muito doce. Conceição é uma referência para mim, né? Não há como não ser. A gente sempre brinca, né? Ela brinca. Nossa, eu tenho idade para ser sua mãe, né? E eu já tenho idade para ser mãe de outras pessoas. Então é muito lindo ver essa corrente, né? Essa continuidade. Essa continuidade. Ancestralidade. É muito maravilhosa. Eu acho que uma mineira, né? Que adotou o Rio de Janeiro. E uma pessoa... Nossa, Conceição é a pessoa mais animada que eu conheço. Conceição adora uma cerveja, adora um bate papo, adora um bar. Uma pessoa... Eu acho... Enfim, sou suspeitíssima para falar. Ruth de Souza. Olha que lindinha. Ruth de Souza está no seu livro, né? Está no meu livro. Ela é retratada no seu livro. Outra referência muito grande, né? Ela foi atriz no Teatro Experimental do Negro. Referência para todas as minhas colegas, minhas amigas que são atrizes. E Dona Ruth sempre atuante até o último minuto, né? E eu acho que é isso que a gente quer, sabe, Mônica? É um ciclo completo de vida. Em que as pessoas possam ser plenas naquilo que elas querem e nasceram para fazer. Eu acho que a Dona Ruth é esse exemplo também, né? Rebeca Andrade. Olha, aí no extremo oposto. É uma moça extremamente jovem e já estão com tanto sucesso. Adoro esporte, adoro esporte olímpico. E é engraçado, né? Eu sou daquela geração que viu Olimpíada e achava que a ginástica era um lugar muito difícil para a gente chegar. E realmente durante muito tempo foi, né? Quando veio Daiane dos Santos, você falou, opa! Olha que não, né? E aí, uma geração depois, vem essa moça absolutamente linda, né? E competente e absegura. Então, Rebeca Andrade, fico muito feliz que já existam, já seja uma referência para outras meninas. Que venham muitas outras. Não, e a coisa, o que ela conquistou, né? E essa Olimpíada que foi a Olimpíada das Mulheres também, né? Total! A maior medalhista olímpica é uma mulher da ginástica e uma mulher negra. Negra, né? Isso é o sonho dos ancestrais, né? Eloá Cruz, seu pai! Eloá é a pessoa mais incrível, né? Eloá, meu herói, meu pai, né? É um homem impressionante, é um homem, acho que a maior qualidade dele. Meu pai não desiste, meu pai não desiste das pessoas, meu pai não desiste de acreditar no mundo, de acreditar que ele pode transformar. Isso, meu pai está com 83 anos, então eu acho que isso numa pessoa de 83 anos, de ainda ter esperança de transformação, de construção, isso é absolutamente incrível. A lição de vida que ele nos dá todo dia, quando a gente quer esmorecer, ele não esmorece. Então eu olho para ele e falei, nossa, ele não esmorece. Então é um cara que eu acho que superou muita coisa. Longe desse lugar da meritocracia bobo, né? De que, ó, se eu conseguir, todo mundo consegue, não. Ele é fruto de circunstâncias também que permitiram ele chegar onde ele chegou. Meu pai é advogado, trabalhou muitos anos no que hoje é o BNDES. Trabalhou na empresa Vale, trabalhou... É um cara muito preparado, né? Mas por quê? Porque a família, ancestralmente, sempre deu muito valor a essa questão da educação. E o preparou para ser o que ia chegar, né? Então ele conseguiu isso, passou esses valores para nós. Ele é um grande leitor também. Meu pai sempre leu muito e sempre teve... E tentou nos facilitar o acesso à literatura, à escrita. E vocês liam muito também por causa dele. Por conta dele. A gente aguçou esse sentido e preservou essa vontade de acessar os espaços educacionais. E esse valor pela leitura. Então o meu pai é amado. Eliana, uma frase que te define? A cada dia a sua agonia. Eu acho que eu sou uma pessoa que é isso, né? Eu vivo um dia de cada vez. Eu tento controlar muito a ansiedade. E vou construindo as coisas de uma forma mais segura justamente por isso. Eu não fico... Embora eu pense no futuro, eu não fico vivendo no futuro. Eu estou aqui, no tempo presente. Então, a cada dia a sua agonia. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada. O papo foi muito legal. Ai, que bom. Eu que agradeço. Toda sorte pra você. Muito obrigada. Pra vocês também. E o Gente do Rio fica por aqui. Mais na semana que vem. Tem mais. Até lá. E um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.